O que é o exorcismo? 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 Eu sou a namorada do Lucas Batista. O cara da baleia. Eu sou o Jonas Oliva e faço o Lucas Batista, o personagem. Eu sou a Beatriz de Apéria e eu faço a Camila. Eu sou o Felipe Moretti e eu faço o Eric. Melhor amigo, né? O cara que tá com boné, né? Se ama, se ama. Bom, vamos começar, né? Pra quem não sabe de nada, o que é a vida de Lucas Batista? É uma websérie que começou a partir do quê? Uma websérie que eu escrevi em 2011. E ela fala bastante de mim, assim. Em 2011 eu tava me formando da faculdade, eu tava meio perdido, assim. Tava nesse momento de... Sou adulto, sou adolescente, tem que crescer, sabe? Chega nesse momento que você tem que sair da casa dos pais. E aí eu resolvi escrever o... E eu tava mal, assim, vamos dizer. Eu tava meio... Sério. E eu sempre escrevi a minha vida inteira, de criança. E aí eu resolvi, ah, vou escrever também sobre isso um pouco. Minha terapia, né? Aí eu escrevi sobre um cara com uns problemas meio parecidos com os meus. Também tem... Ele era um pouco mais velho, né? Mas ele também, tipo, tava numa situação acomodada e ele tem que mudar. Precisa se tornar essa pessoa. Sai do casulo, né? E aí eles são o quê? São seus amigos? São seus contratados? Como é que apareceram na sua vida? Você diz o... É, como é que... Como é que foi aprendendo? Todo mundo, Carol, todo mundo. Sim, ou... É... Na verdade, a Bia... A Bia, que faz a Camila, eu já conheci ela antes. Ela trabalhou comigo numa... Num curta-metragem que eu dirigi na faculdade. E o Felipe também, eu conheci ele ainda antes da Bia. Foi na curta-metragem... Na primeira curta-metragem que eu dirigi na minha vida. Caral, sua cara já tá me ensinado, né? Oito anos. Comecei com o Super 8 e depois eu passei pra Super 16 e... Eu comprei. O Jonas e a Carol, eles foram recomendações de um outro ator que eles trabalham na faculdade também, o Vinicius de Oliveira. Que ele recomendou... Ele passou uma lista de atores nessa faixa etária que a gente queria e... E aí, tipo... A gente marcou uma reunião, conversou com eles. Feito. Agora, eu... Ah, sim, a diretora. E é claro que a Catarina... É! A namorada dele. Então, apresentou todo mundo na casa dele como namorada. Não tem nada a ver. Não, não, não. Você não tá queimando o brilho de ninguém. Deixa eu te contar, Quintinho, ó. Antes de falar. A Catarina, ela foi... Ela entrou... Ela entrou pra dar o toque feminino. Hum! Você quer contar um pouco? Claro. O Léo tinha os roteiros, né? Dos 12 primeiros episódios. E, na verdade, eu seria assistente de direção, mas não diretora. Mas aí, eu gostei também do projeto e eu propusei ele que nós dirigíssemos juntos. Ele gostou da ideia e a gente também dirigiu nós juntos. Então, formação, formação de cada um. Nós dois estamos na mesma sala de cinema da APA. A gente fez comunicação social cinema. Eu sou formada em artes cênicas, nome campo. E me formei em 2006. Olha. Que jornalista. Eu fiz artes cênicas pelo Macunaíma. Fiz três anos de Rádio TV, na INBI. E dois de administração. Quase um colega. Quase um colega. Quase um colega. Mas aí, a... Aí, se resolveu, eu sigo uma carreira séria. É. Gente, isso aqui. Isso aí. Eu sou formada no Teatro Escócia Lelena. E fiz publicidade na APA. Tá certo. Filipe. Eu sou formado também pela Escócia Lelena, no Teatro. Fiz direito também. Estou fazendo letras também agora. Qual delas? Qual delas? Eu fiz a A e a D. Você tá em qual? Não. Eu acho legal o seguinte. O que eu acho interessante na formação acadêmica de vocês é que, principalmente, vocês têm escolas extremamente, como poderia dizer, não é famosa, mas... Conceituadas. 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 Porque a Macunaíma, a Sere Helena. A Unicano, que é uma das que eu lembro de ter discutido com alguém, não sei se foi o marido da Irene Ravachi, que deu uns cursos lá, e talvez tem um negócio fantástico, que não é tão fácil assim quando você chega para falar e fala, olha, é o seguinte. Serei à tora a partir de agora e vou fazer um curso em tal lugar. Não é? Bem difícil. Agora, tudo bem. Tem um forte conteúdo biográfico para gerar a série, mas suas influências, assim, você teve alguma coisa que você quis... Sim, cidadão Kane é o meu... Eu gosto muito do All Natural Mother, eu gosto muito do Friends, sei lá, a linguagem, eu tentei... Porque você percebe, desde o Curtindo a Vida doidado, no final, clara referência, vocês que gostam do John Hughes, não é isso? É, cada vez. Então, o que que influenciou a linguagem, assim? É, na verdade, as minhas influências não foram bem mesmo tanto da comédia. do começo, pelo menos, porque a série, uma marca bastante... tem bastante na série é os diálogos. Os personagens, eles falam muito rápido. Eles parecem meio que um diálogo de MSN, sabe? De chat, de Facebook, eles falam. Eles falam meio que monossílabos também. Você pega o roteiro, cada fala dificilmente tem mais de uma linha, sabe? Eles falam... Eu, eu, você, você. Eles falam bem rápido. E a minha referência, nesse sentido, que eu cheguei... que eu me baseei um pouquinho, foi os diálogos do Aaron Sorkin. Ah, sim. São contatos. Só que deles são, eles são um pouco mais... Para quem não conhece, o Aaron Sorkin é o cara que criou o The West Wing, dos parceiros do poder, e agora tá com uma série de Newsroom que é maravilhosa. Vem o Oscar pelo The Social Network, né? E foi a referência de um outro filme de presidente, que é Meu Querido Presidente. É. A minha referência no... a questão do roteiro foi essa, principalmente por causa dos diálogos. Aí, quanto à referência estética, né? A referência estética, a gente... É de pele, né? De pele, né? De pele, né? De pele. Recentemente, a gente tá se baseando um pouco no... no serial do Scrubs. Ah, sim. A vantagem foi uma coisa, foi uma coisa do delegado. Que eles brincam bastante com uma coisa de... do surreal, assim, né? E a gente brinca também isso. Eles têm vários barulhos, tem os personagens, quando eles estão... Num momento cômico, eles mexem o barco, eles falam... Aí a gente também... A gente tá inserindo isso na série. De pele, de cabeça também. Ah, e... Agora que tem outras referências também, né? Desde... Ela trouxe umas referências mais... Românticas. Mais românticas, adoracentes. Mais românticas, adoracentes, coisa do tipo. Tem algum lugar no passado? Eu vou assistir. Adolescente. Adolescente? É... É... Adolescente, tipo, 50 anos. Não, não. Não, não. Não exagero. Primeiro de 82. Para com isso. O que eu quero saber é o seguinte. O que foi pra vocês quando foi o primeiro dia de gravação? Atenção! Sinésico Estúdio gravando. Qual a sensação? Vocês tiveram a leitura do roteiro antes de começar a gravar o primeiro episódio? Tivemos. A gente teve leituras e ensaios, né? Por ser esses diálogos rápidos, né? Então, também, a gente até ensaiou como se fosse a casa dela, a casa dela. Então, a gente montava um espaço, antes de ir pro set, pra passar os diálogos, né? Que foi bem importante, né? E o primeiro dia de filmagem, sensacional, assim. Aquela ansiedade de fazer o personagem, né? Depois de compor ele, e saber quem ele é, né? No set mesmo. E isso foi... gostoso, assim. Foi... E teve muita preocupação dos diretores também, que esse ensaio mesmo. Sempre ensaiou bastante antes de fazer alguma cena, ou antes de realizar o trabalho mesmo. Porque não é uma coisa muito comum, né, em televisão. Não, mas é importante, né? Um ensaio... Foi muito bom, muito bom mesmo, sim. Isso. É um ensaio pra todos, né? Assim, não só pros atores... Os diretores também, né? Os diretores, né? É bem importante. Vocês se lembram de algum diálogo, não? Que dá pra vocês fazerem, assim, pra gente? Foi! Foi ano passado que a gente filmou a última vez? É, não, foi meu tempo, né? Não, então tudo bem. A gente filmou em dezembro, a última vez dezembro. Não é dezembro, né? 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 É, dá pra vocês fazerem? Tem, tem um... Ah, não é dezembro, né? Tá na apresentação dos personagens. É, é... Achei que todo mundo já decorou, né? O nosso local de trabalho, né? A gente trabalha... Ele vai ter uma festa da personagem dela, da Camila. E ele acha um boné do Superman, assim. E a gente vê ele encher o Lucas. É, mas desculpa, né? Que ele tem pra chegar ali e... Não, até agora... Porque ele não foi convidado, né? Ah! Coitado, ele foi convidado. O conceito é muito forte, né? Ele é nevody? Ele é chave. Ah, ele é chave! 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 Ele tem um episódio que é muito bom. É. Que é engraçadíssimo. Quando a gente tá jantando... Ela chamou o Lucas pra jantar. Eu chamou o Lucas pra jantar. E eu pergunto, pô, você não chamou o cara porque é cadeirante? É uma puta ver com você! Ela é? Como assim? Ela é muito escrota! Ela é muito escrota! Ela é cadeirante! Ela é muito tempo! Então, isso que é legal, né? A gente... Esses diálogos são bem ricos, assim. Sim. Então, ficou bem na linguagem de vocês, assim. Não tava nada fora. Vocês não estavam com um Shakespeare, né? Pra soltar. Ah, não! Não! E também, assim, por serem diálogos rápidos e curtos, né? A gente tem... O ator tem que obedecer bem o que tá no roteiro, né? Não dá pra gente inventar tanto. Mas os capos que a gente coloca são bem lindos. Ah, não! Tem bastante pelo dia, né? Tem bastante. Tem bastante. Tá legal. Bom, vamos fazer um intervalo. Já chegou a hora do intervalo. Já? É! Quando a gente se diverte... Não, não, não. Ainda tá faltando... Não, tá na hora. Então, daqui a pouco a gente volta com mais A Vida de Lucas Batista, diretamente dos estúdios da TV Geração... E com o Jonas também. Aí, galera! Sou DJ Johnny Caraan e apresento Vibe Eletrônica ao vivo todas as terças-feiras a partir das 14 horas aqui pela TV Geração Z. Trazendo sempre artistas e DJs que tocam nas melhores balazes da cena eletrônica. Não perca! Toda terça-feira às 14 horas. Beijo no Magro. Vejo vocês lá. Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! conosco depois o que você achou de ter passado tanto tempo dando a baleia eu achei quentinho gostoso de contar com o pinóquio eu sei que tem uma pasta do jones com o pinóquio não é isso não é esse papo surrealista é muito legal é mesmo alto é mesmo o homem que eu quero saber de vocês o seguinte os são três episódios 12 10 10 episódios tá por favor entre no catarse para contribuir a gente já vai falar sobre catarse a gente o que eu acho que é importante nessa história seguinte como é que vocês conseguiram é curtir esse papo então vocês não estão fazendo televisão do gente que todo mundo conhece né eu tive passando de um outro evento sobre uma outra série do canal fechado e de um cara chegou e falou assim olha o trabalho de vocês é muito legal será que esse trabalho não poderia para a tv aberta e eu sempre acho que o seguinte se tem um lugar para experimentar coisas é onde a tv aberta não incomoda não incomoda em termos de padrão de qualidade e de você poder experimentar o que vocês curtiram nessa experiência até agora dessa experimentação ele é ok para vocês atores pode ser um trampolim para outros projetos mais elevados cinema séries etc mas é um projeto bem ousado né para os dias de hoje é o trabalho do lucas batista na série né quando a televisão a um sete o nosso sete né é total de cineastas né então é um sete de cinema então a gente tem o nosso tempo a gente tem essa essa calma de essa calmaria né de ter nosso silêncio de ter mudar plano da câmera então não é nada rápido assim né é tudo muito tranquilo né então a gente tem um esquema de do cinema 12 horas de filmagem né 12 horas é um absurdo sindicato que eu tenho uma exploração a gente vai entrar no papo da remuneração realmente né quando você fala de internet é muito são essas produções mais caseiras é que você consegue fazer e você tem um espaço para você mostrar para as pessoas o que você fez isso na sua casa e comentar sobre alguma coisa se grava você solta na internet e muita gente que segue esse caminho e faz muito certo mas a gente achou interessante também é brincar com o formato por exemplo tipo não sei se você vê na tv um programa de cinco minutos você vê raríssimo né você vê muito pequenininho geralmente é meio que nem off de algum filme de cinema é ou sei lá alguma coisa algum especial que não dura muito ou coisa do tipo e a gente queria fazer uma série mesmo da ficção e que também tem crescendo muito isso na internet nossa demais né o netflix tem três séries produzidas né é esse espaço crescendo muito a gente gosta de fazer parte disso né então assim quando a gente pensa em que a tv é que legal que a gente é um vejador mas o espaço que a internet dá pra gente é muito grande se a gente conseguisse se manter nela e cada vez explorando melhor esse espaço vai ser melhor assim você tem que falar também na questão do público na internet você coloca o vídeo embaixo logo tem os comentários diretos que o público a gente espera uma resposta sua também não é uma coisa semana executiva é lá em cima ele joga um comentário ao léu ele quer que eu soube trocadilha eu acho que eu acho isso bacana da internet os caras atrás da câmera eles são mais por assim dizer humanizados não sei então patamar outro patamar você conversa direto com ele quanto tempo de trabalho desde o primeiro dia até a dezembro de 2012 quanto tempo de envolvimento no processo nossa gente vai ser de escuridão porque assim vamos vamos voltar a gente começou a gente filmou a primeira primeira primeiro episódio me filmou foi no passado no começo do passado foi março foi março de 2012 a gente se mobilizou para quatro episódios a gente passou a gente passou o tempo passando por diversas estratégias de divulgação de quando é que ia soltar quando é que não ia soltar não sei o que ela entra o melete aí a gente filmou mais três episódios em dezembro os quais a gente ainda está finalizando então até então eu diria que assim até começando uma pré-produção de três episódios que a gente está entrando agora né com o seu casar a gente vai filmar novamente em breve então pré-produzir filmar e editar todos os episódios dá aí uns dois meses e meio a gente só demorou para arranjar o nosso ritmo é porque então é como não é não diria que é complicado mas como se trata de um negócio tem que ter continuidade mesmo você falando de a gente tem o nosso espaço no momento de pensar articular é também uma as coisas tem que andar rápido né dependendo de qualquer coisa vocês as atividades de vocês tinham 12 horas é mesmo isso se dedicaram 12 horas ao a vida de lucas batista mas estavam fazendo outras coisas qualquer dinâmica de vocês atores você não fala não pode falar é bom algumas diárias foram um pouco mais curtas dependendo da locação e teve algumas assim que foram de 12 horas que começaram no fim da tarde por exemplo foram até o comecinho da manhã que era por exemplo as cenas da da festa da camila era noite então começou a gente chegou no sete umas seis da tarde até começar a arrumar tudo expulsar os pais é uma festa mesmo e cada um aqui tem as suas atividades paralelas a gente meio que eles passam um programa pra gente com bastante antecedência já quando eles já planejam a consulta a nossa agenda a gente já deixa pré-agendado a semana que eles pediram e aí a gente consegue considerar os nossos outros trabalhos já sei que eu não estou em cartaz então eu vou ter a semana inteira livre mas se eu consigo se eu pego alguma sei lá se eu por acaso pego alguma publicidade eu aviso eles se der tempo eles me colocam e escalam para uma outra diária mudam então tem uma flexibilidade com eles eles são muito legais para a gente mas que é que você tem feito também tem tem planteado o trabalho na tua área está estudando então é estudando assim eu sempre faço algumas oficinas eu cheguei paralelamente a minha formação né para complementar a minha formação eu faço bastante teatro infantil sempre encarnado com uma peça infantil por aí aí a minha peça adulta que tá tá pra voltar mas agora eu não vou entrar vou voltar só em agosto numa primeira pelo interior de são paulo é também faço publicidade trabalho com eventos gravo casamentos Jonas eu com o decorrer do lucas né de março até dezembro eu tive alguns outros trabalhos né de cinema e de seriado eu filmei uma série de tv o que está em agosto chamou negócio acompanhe eu já vi já viu não deixa ele continuar né é a segunda-feira é a segunda-feira é um negócio né que vai estrear aí eu fiz três dois longas né não foi uma participação e outros dois fiz um em recife outro em são paulo e também rodei o ano passado três curtas então eu tinha que ficar sempre em contato assim a gente tava por causa de aparência né cara que o lucas tem um cabelo não tem barco tem filho que eu fiz com barco cabelo mais curto um pouquinho mais cheinho então a gente sempre ligando sempre com incidência a gente ia sempre ajeitando todo mundo né a equipe inteira os diretores e os quatro do elenco e os atores que participam também então foi o ano passado uma agenda boa achei é legal hein e você queridinha eu faço parte de uma companhia que se chama letra de ju e e tem muitas peças infantis tem adulto também mas o foco mais é a peça infantil e aí e aí